Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Corsan homologou o pregão eletrônico para novos contratos de locação de veículos, que gerará uma economia de cerca de 34% em relação aos processos executados em 2010. Para que isso acontecesse, foram promovidos ajustes na forma do objeto, com a diminuição do número de lotes e ampliação da vigência mínima para 24 meses. Isso sem alterar as regras de tempo de utilização ou alcance de quilometragem máxima. Os automóveis que devem ser alugados com o processo licitatório são 84 caminhões leves e 63 picapes grandes. O diretor administrativo da companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, disse que, se considerado, a inflação de 2009 para cá chegou a quase 50% e que foi alcançado algo improvável. Com uma prática de gestão dessa, por mais singela que pareça, há o fortalecimento das empresas públicas. Outros contratos de âmbito administrativo, como portaria e limpeza interna e externa, serão submetidos a novas licitações ainda este ano. Eles também passaram pelos mesmos ajustes, o que gera expectativa de ganhos significativos, além da consequente redução dos valores atualmente pagos pela companhia.